Você já ouviu falar de ovoxinha? Não entendeu? Deixa eu explicar. Olha só essa novidade de uma confeitaria em São Paulo. Ovo de Páscoa de coxinha. E tá fazendo sucesso. O recheio é de frango com requeijão. E um ovo de quase meio quilo sai por 18 reais. Achou estranho? E o que dizer do ovo de Páscoa com bacon? É, tá certo. A gente sabe que gosto não se discute. Mas tem quem leve isso ao pé da letra, hein? Então, bora voltar para o velho e delicioso chocolate. A chefe, Bruna Rodrigues, usa e abusa de ingredientes de primeira, como o chocolate belga e o blend, uma mistura de chocolate ao leite com o meio amargo. E ela aposta na versão de comer com a colher. A novidade este ano é o ovo com recheio de pudim. Ela prepara no liquidificador uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, meia xícara de leite quente para dissolver o pacotinho de gelatina sem sabor e algumas gotas de essência de baunilha. Mistura tudo e deixa esfriar na geladeira. Depois, recheia o ovo de chocolate e cobre com calda de açúcar. E no meio de tanta tentação aqui, a Bruna agora vai mostrar como é que ela finaliza um dos ovos de Páscoa que as pessoas mais pedem, mais compram, né? O mais procurado que é o ovo de colher com recheio de brigadeiro. É o brigadeiro tradicional mesmo, né? Isso, brigadeiro tradicional com chocolate belga. Você já deixa a casquinha pronta como é que é? Eu já deixo todas as minhas cascas prontas, de acordo com as encomendas que vão surgindo, para não ter aquele trabalho em cima da hora, porque a gente já faz os recheios e ainda tem que fazer a casca, né? Vamos lá, para você mostrar. No fim das contas, quando o seu ovo está pronto para você entregar para o seu cliente, qual é o peso dele? No final, esse aqui, que seria o que eu vendo de 350, ele pesa 450 gramas aproximadamente, e o maior pesa 750 gramas. E tem ainda o recheado com leite ninho e creme de avelã, beijinho e abacaxi. Bruna, e por quanto você vende esses ovos, esses de 450, os maiores? O de 450, que é desse tamanho aqui, 60 reais. E o maior, que é de 750, 80 reais. A Charmione aprendeu a fazer doces e bolos depois que engravidou. Queria ter mais tempo para a filha e trabalhar em casa. Ela logo pegou o jeito e no ano passado começou a produzir ovos de Páscoa. Eu comecei com bolos de chantilly, de chantininho, e com o tempo eu me interessei com a modelagem. Hoje eu já trabalho com a pasta americana e a pasta de leite ninho. Para fazer a casca dos ovos, Charmione usa chocolate branco em barra. Primeiro ela parte em pequenos pedaços e derrete no micro-ondas. Para o ovo de unicórnio, ela usa o chocolate puro. Já para a galinha pintadinha, ela mistura corante azul ao chocolate derretido. Depois coloca na forma e deixa por 15 minutos na geladeira. Estão prontas as bases dos ovos de Páscoa decorados. Então chegou o momento de abusar dos dons artísticos, de muita criatividade. Nesse caso, a Charmione escolheu dois personagens, a galinha pintadinha e o unicórnio. E para fazer essa decoração do ovo, ela usa a pasta americana. É isso aqui que ela colore conforme o personagem. Vamos supor, se for para fazer um super-herói, pode colorir de vermelho, das cores desse super-herói. Então, é um corante específico para a pasta americana. E depois, olha aqui, para fazer a florzinha, ela usou esse molde que é muito fácil de encontrar em casas de confeitaria. Ou então pode usar esse bico de confeiteiro para fazer as bolinhas, o miolinho da flor. E modelar, é como uma massinha que criança costuma usar para brincar em casa. E Charme, é fácil pegar o jeito? Às vezes a mãe está em casa, a mulher está em casa e fala Ah, mas eu não tenho esse dom artístico aí, eu não sou muito criativa. É fácil pegar o jeito e conseguir fazer? É fácil sim. Eu nem imaginava que eu também tinha esse dom. Eu descobri na minha gravidez por ter que ficar com a minha filha em casa. Com os moldes prontos, ela vai dando vida aos personagens. O unicórnio ganha um chifre modelado em massa americana. Olhos e flores coloridas. Para fazer a crista da galinha pintadinha, ela modela a massa em forma de pequenos cones. Depois coloca os olhos e as pintas. Aí é só embalar e colocar uma fita bem bonita. Pronto então, né? Parece fácil, Charme. Quem nunca fez, pode tentar, pode começar, que logo pega o jeito? Pode tentar, que logo pega o jeito. Parece ser difícil, mas com paciência e amor no que faz, você consegue. E aí E aí E aí E aí